Las bênçãos, ai, ai, orai, dê Jesus, torne'o poder, tchau, ai, ai Ai, Deus, Jesus, onde poder te olhar, 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 olhar. Ai, Deus, onde poder te olhar, 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 Amém. 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 E a evento prostre se me deixar E a evento prostre se me deixar A chá dos reis vai dançar o caia A chá dos reis vai dançar o caia A chá dos reis vai dançar o caia Ai, pra portar no dia sim A chá dos reis vai dançar o caia 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 A chá dos reis vai dançar o caia